Música Mudança e atualização e muito lote pra você captar Saudações meus queridos, sejam bem-vindos aqui Você que está chegando agora nos portões da nostalgia do WG Cara, já vai deixando aquele like insano aí pra nós Que, cara, aqui é o lugar pra trazer nostalgia É onde você gosta dos jogos retrôs, né? Aqui eu vim trazer sempre pra vocês o conteúdo fodacho Quem tá falando com vocês, a gente não é boas, tá galera? Hoje eu vim trazer um joguinho aí bem tranquilinho, bem simpleira, tá? Que funcione em qualquer PCzinho fraco Se você tem um PCzinho fraco e quer jogar uma coisa boa Hum, gosta do jogo Survive? Da hora, hein? Galera, Forsyken Island, tá? É um joguinho aí de sobrevivência Todo ambientado aí na ilha deserta Esse jogo quando saiu, galera, já saiu com o intuito assim De ser um conteúdozinho, você é um piratinho ali E tá explorando o mundo Sim, você encontra aí a ilha remota E o lance principal, galera, é sobreviver Isso aí, você confiar em você próprio E explorar essa ilha aí cheia de recursos naturais Olha que foda Então você pode criar item, criar utilidade, construir estruturas Criar basezinha É muito da hora, tá galera? Lógico que também, como um bom sandbox Tem inimigos espalhados na nova era Como é que funciona esse jogo, pessoal? A ilha é gerada aleatoriamente, tá? Então significa que tem vários biomas diferentes aí Territórios desconhecidos que você não conhece O mapa não foi explorado Então você vai ter que seguir esse longo caminho aí Pra tentar achar coisas novas E o sistema de artesanato do jogo funciona muito bem, tá gente? Você pode combinar aí vários materiais E tentar, tipo, sempre descobrir receitas novas Pra acrescentar a sua casa ou a sua cidadela ali, beleza? A sensação mesmo é de jogar Um jogo de sobrevivência e exploração, beleza? Esse jogo aqui, pessoal Os desenvolvedores abandonaram mesmo ele, tá? Ficou quase, acho que, 4 anos por aí desatualizado E agora eles trouxeram a versão nova do gamezinho Já com uma versão refeita, né? Os ícones feitos, a textura gráfica, os layouts Muito bonito, tá gente? O jogo tá bem refinadinho, bem bonitinho Aí você vai poder explorar tudo, né gente? A partir de mato, areia, deserto, pântano Todos os biomas possíveis aí pra se explorar E claro, no jogo também existe dungeon, tá? Então tem aí cavernas que você pode expandir aí Pra tentar coletar materiais diferenciados nesse game aí E vai te exigir isso também Galera, esse é o jogo de hoje Forsaken Island, tá? Eu espero que você tenha gostado Se você gosta de jogo desse estilo pixel art Que é maravilhoso Cara, a música é bem legal também Vale a pena dar a sua chance aí A sua confiança, beleza? Galera, pra você não esquecer nunca Você pode conferir esse conteúdo Nas nossas redes sociais Abaixo, na descrição do vídeo, tá? Tem um blogão da informática lá Falando todas as informações a respeito do jogo Beleza? Já estamos de saída Muito obrigado por você que está aqui até hoje Muito obrigado por você que é inscrito do canal Se você não é inscrito ainda Inscreva, tá perdendo tempo Vai deixando aquele like insano aí Se inscreva Lembrando que a gente está com os membros do Discord lá Muito foda Tá aí o bilhete dourado Cada vez mais crescendo Não vai de mole Participa você também Tá bom? Então não se esqueça de marcar o sininho Pra não perder nenhuma gota aí Do canal do WG E eu já estou saindo Eu tenho milhões de materiais Pra capturar ainda nesse jogo Galera, muito obrigado Galera, até a próxima Muito obrigado por tudo E Xenob desliga Tamo junto Brigadão Valeu e fui! Ó, fio Já vou pegar a folhinha aqui Semente Vou fazer a colheita maldita aqui E se vai ver